O senhor comentava sobre a situação do centro de Belo Horizonte anteriormente. Um dos planos do senhor envolve, de fato, as obras, a revitalização do mercado central da cidade e também envolve a mudança da sede administrativa da prefeitura. Eu queria entender qual é a viabilidade desses dois projetos, dado que a atual gestão, inclusive apontou ali um gasto significativo por parte do mercado para essas obras de revitalização e também se essas medidas seriam suficientes para revitalizar o centro de Belo Horizonte. Olha, primeiro o seguinte, o mercado de Belo Horizonte, ele é privado, ele é de uma associação e eles desejavam fazer dois andares, ele é o principal atrativo turístico da capital hoje, talvez o único, é o mercado que é uma pérola, é algo muito bacana de se visitar, vem gente de todos os lugares para conhecer a experiência do mercado aqui na capital. Eles queriam fazer dois andares, a prefeitura cobrou 40 milhões de outorga onerosa, mais caro que a obra. Então, eu já visitei, conversei com os comerciais e falei, olha, nós precisamos atrair turistas e negócios para BH, vamos fazer, vamos liberar essa outorga onerosa, vamos construir dois, três andares, fazer um centro aqui de convenções, um centro de gastronomia, de escolas, de festivais, para poder aumentar isso. Nós temos aqui, aproximadamente 60 quilômetros de Belo Horizonte, o Museu do Inhotim, que é conhecido no mundo inteiro, vem uma população muito grande de turistas que passa direto, vai a Inhotim, vai a Tiradentes, vai a Ouro Preto e não vem a Belo Horizonte. Para atrair essa população para a capital, para estar nos hotéis, nós temos parques aqui, temos um parque chamado Parque das Mangabeiras, que a minha ideia é transformar em uma galeria de arte aberta, com shows, exposições, rotas de cultura, para esse turista ter como chegar na cidade. A questão dos moradores de rua, nós precisamos flexibilizar o centro, muitos prédios vazios, que são da União, inclusive, prédios antigos que se esvaziaram, poder ser comercial e residencial, uma experiência aqui no Rio funciona muito bem. Os moradores de rua de Belo Horizonte, eu dei aqui um comentário, fiz uma afirmação muito polêmica, que eu falei, olha, eu vou devolver. Por que vai devolver? Metade da população de rua de Belo Horizonte não é de Belo Horizonte. Vem de Recife, vem do Maranhão e das cidades do interior. O prefeito pega lá o morador de rua, coloca num carro da saúde e deixa em Belo Horizonte. A gente tem uma série de leitos aqui na cidade, ocupados por moradores de rua que vieram para cá, passaram mal, foram atendidos e não tem como voltar, porque o Estado não assume a responsabilidade e as prefeituras não querem saber. Isso tudo, Belo Horizonte precisa trabalhar, porque se eu abrir 10 mil vagas em abrigos da cidade, nós vamos ter 20 mil moradores de rua. A gente precisa tomar uma decisão corajosa, porque o centro da capital virou um ponto escuro, as lojas fecharam, o centro está morrendo, precisa atrair novos investimentos. Então a gente precisa de uma série de medidas para devolver a Belo Horizonte a capacidade de ser uma cidade turística novamente. Candidato, eu queria seguir falando sobre o mercado central, porque recentemente o senhor deu uma declaração que foi polêmica de que aprovaria a venda de animais no mercado central, de que deveria continuar por lá. Queria te ouvir sobre esse ponto também, até para entender o que o senhor defende. A gente sabe que ambientalistas, os defensores também dos animais, defendem que venda de animais, cachorros, gatos, que isso acabe, porque a gente sabe que é muito difícil controlar se vão existir ou não maus tratos, por exemplo. E o senhor disse recentemente que aprovaria, sim, a venda de animais no mercado central. Sim. Olha, o mercado nasceu com a venda de animais. É uma tradição centenária que já existe na capital. O mercado de Belo Horizonte tem um veterinário, um profissional contratado exclusivamente para acompanhar o tratamento dado aos animais. Então não há de se falar em maus tratos absolutamente. E não faz sentido deixar de vender os animais no mercado central e permitir a venda em outras lojas espalhadas pela cidade. Lá eles têm uma condição muitas vezes melhor. O que a Prefeitura de Belo Horizonte precisa fazer com relação à defesa dos animais, e eu sou um grande defensor disso, nós precisamos voltar com atendimento veterinário, que na capital não deu certo, faliu, a Prefeitura não deu conta de resolver. Nós precisamos voltar com as campanhas de castração para controle dessa população animal. O Parque Municipal de Belo Horizonte hoje é tomado por uma população totalmente descontrolada de gatos, porque não se podia fazer nada, as pessoas levam comida, e esses animais vão reproduzindo de uma maneira totalmente sem controle. A gente precisa fazer com que haja castração, equipes novamente com as ONGs. Então, nessa questão do mercado central, ela é apenas um ponto em relação a um assunto que Belo Horizonte deixou de tratar com o devido tamanho, que é a proteção dos animais, e a Prefeitura no controle dessa população em toda a cidade. Mas o senhor não acha que o ideal seria, de repente, colocar os animais para adoção no mercado central? Geraria uma movimentação maior? Turistas também que passam por lá para conhecer o lugar, acabariam vendo os animais para adoção também. funcionaria de uma outra forma, de diferente forma, inclusive. Qual é a sua avaliação com relação a esse ponto? A cidade tem muitas feiras de adoção, inclusive a Prefeitura tem um centro de zoonoses que quando o animal é capturado na rua, ele é levado, ele é tratado e castrado. No passado, a Prefeitura de Belo Horizonte matava numa câmara de gás, que era uma coisa absurda. E eu, como jornalista, denunciei isso várias vezes, até que nós tivemos uma mudança na política municipal, houve a proibição das câmaras de gás, e hoje, as zoonoses de Belo Horizonte, ainda que precariamente em pequena quantidade, eles tratam e colocam esses animais para adoção. É uma questão diferente da venda no mercado, que, a meu ver, não tem qualquer problema de maus tratos, ou de nós temos que mudar isso agora. É uma questão de mantermos a vigilância para não ter maus tratos. Agora, o mercado já faz isso justamente porque é o centro das atenções de todos aqueles que são contra essa decisão.